Aí galera, shopping Grão-Pará Filmando aqui Grão-Pará Entrada aqui do shopping Intervida Shopping Bosque Grão-Pará Ainda tem mais lá Aquela entradinha ali Tem outra parte Tem essa aqui Tem esse condomínio aqui em frente Condomínio aqui De casas do shopping Shopping aqui é bem pequenininho Pessoal Tem mais dessa parte aqui Estou mostrando para vocês E a outra parte aqui do shopping Bosque Grão-Pará Estacionamento de bicicleta E no Grão-Pará Beleza? Um abraço!